O podcast do Jorge, é o teu prazer de receber mais um executivo de futebol, tô gostando bastante dessas conversas e dessa vez com um, poxa, num momento importante do clube, né Eduardo, ano de centenário, Juventus da Moca, eu que sou da capital, já vi muito jogo aí, já trabalhei em volta, todo mundo aqui tem um carinho, momento importante pra ti, né, seja bem-vindo. Jorge, primeiramente obrigado pelo convite, uma boa noite a todos, vamos falar um pouquinho de futebol em especial do nosso Juventus. Sem dúvida, e aí já a gente falando em off, poxa, já com a Gazalha, acho que todo mundo, quem gosta de uniforme se apaixonou pelo uniforme, né, e a capa, puxando o saco da capa aqui, fazendo propaganda gratuita também, o resto do conjunto também é muito bonito, né. Jorge, o material do Juventus ficou lindo no ano de centenário, a camisa linda, maravilhosa, vendeu demais, não só pelo apelo do centenário, mas a qualidade do produto da capa e dispensa comentário, foi uma camisa linda, belíssima e foi muito bom, foi muito bom porque vendemos muito, isso ajudou muito na divulgação da marca e do produto Juventus. Ah, sim, acho que tem tudo a ver, né, uma marca italiana tradicional com o nosso clube centenário, como é que você chegou no Juventus aí, porque de carreira, o pouco que eu entendi, eu vi, você tem um pouco mais de uma década nesse ramo, certo? Jorge, ano passado, 2022, eu estava no Esporte Clube Itaubaté e nos enfrentamos pela Série A2 do Campeonato Paulista e depois daquele jogo houve, digamos assim, um namoro. Então, recebi algumas sondagens perguntando se tinha interesse de vir para o Juventus e isso se concretizou no mês de outubro de 2022. Eu recebi, a princípio, um contato do Marcel, que à época era o coordenador, hoje é o nosso treinador, falando que havia conversado com o presidente e tinha interesse em bater um papo comigo e me convidou para uma entrevista. Depois de três longas entrevistas, eu fui aprovado e iniciei o meu trabalho no Juventus no dia exatamente 16 de outubro de 2022. É, isso que eu até ia falar, o Marcel, o Marcel agora, então, esse também, até eu, depois a gente conversa também, bota ele no assunto. Sabe uma coisa que eu tenho muita curiosidade? Porque, assim, no canal eu falo com treinador, já falei com dirigente, muito jogador, obviamente, tem um outro canal que eu falo só com gente fora, ou gente que pendura a chuteira, mas algumas carreiras são meio óbvias. Acho que o executivo de futebol ainda não é um negócio muito óbvio, né? Você não é de origem do futebol, ou é? Não, na verdade, eu não joguei futebol profissionalmente. Eu iniciei a minha carreira no futebol como advogado. Eu tentei jogar futebol, joguei no futebol de base, não fui um atleta profissional de futebol. E eu tinha alguns amigos, tenho ainda, bem na verdade, mas na época, amigos jogadores de futebol. E aí, o primeiro convite foi para uma assessoria jurídica, em 2006. E aí, depois dessa assessoria jurídica, passei a gerenciar a carreira de alguns atletas. Foi quando eu iniciei minha carreira no futebol. Em meados de 2011, numa intervenção junto ao Taubaté, o Esporte Clube Taubaté, o saudoso Arikara José, presidente, à época, me fez o convite para que eu integrasse a diretoria executiva. E de lá para cá, eu não saí mais. Estou nessa área, agora, no clube, desde 2011. Acabei oscilando algumas vezes, bem na verdade, por falta de mercado mesmo, acabei ficando sem clube para trabalhar e acabei advogando esse período. Mas, bem na verdade, o que eu gosto de fazer e faço hoje com o maior prazer do mundo é a parte da gestão executiva do clube de futebol. Então, fui ali, meados de 2006, inicialmente como advogado, iniciei a minha trajetória no esporte. É, acho até pela carreira, não digo ser tão nova, porque tem muita gente que faz há muito tempo, mas acho que agora tem mais formação, tem coisas mais específicas, os clubes se profissionalizando mais. Talvez esse caminho pelo direito, tudo, faz bastante sentido, né? Eu vi em outros casos também, né? Jorge, bastante eu vou te falar o porquê. Hoje, por exemplo, eu sou responsável direto pelo primeiro contato com o atleta, às vezes o treinador, por ter uma proximidade, ele conversa com o atleta, mas depois eu entro na parte da negociação, explicando o projeto do clube, a estrutura do clube, e aí vem a questão salarial também. E por ser advogado, eu acabo também participando, fazendo essa função. Passo o pré-contrato, faço o pré-contrato, explico as cláusulas contratuais. Então, essa facilidade do direito acaba ajudando bastante na negociação, porque eu já consigo dirimir as dúvidas, tanto do atleta como do seu empresário, ali naquela primeira tratativa. Não preciso passar para o jurídico do clube, a princípio. Obviamente que depois passa para o jurídico, mas a princípio a gente consegue sanar essas dúvidas, que ajudam bastante na negociação. É, porque assim como no futebol, o goleiro o pessoal está exigindo sair e jogar com o pé, o volante sair armando. Toda carreira, se você tiver habilidades complementares, suplementares, é sempre muito importante, muito bem-vindo, né? Perfeito, Jorge. Então, essa facilidade para o fato de ser advogada há quase 18 anos, ajuda muito nessa iniciação da negociação. E eu tenho colaborado também nesse sentido com Juventus, porque é uma área que eu conheço bastante, sou pós-graduado na área, então acaba auxiliando o clube nesse sentido também. E aí, obviamente, contribui com o meu trabalho. E é interessante, eu fazendo a conta do período que você mencionou do Marcelo, tudo? Já dá para dizer que é um trabalho relativamente longevo de executivo de futebol, porque as cadeiras mexem muito no Brasil, de uma forma geral, em qualquer posição, né? Concordo, Jorge. Agora, em outubro, farei dois anos de Juventus. Dia 16, a final da Copa Paulista é dia 13. Espero comemorar esses dois anos de clube com o título, com a final da Copa Paulista. Estamos bastante confiantes e o nosso objetivo é esse, é chegar na final da Copa Paulista. Não é fácil hoje no futebol você figurar por dois anos numa equipe, haja vista a necessidade do resultado. O futebol hoje não se avalia o trabalho e sim o resultado. E eu tenho mantido hoje quase dois anos no Juventus, sinal que a gente vem apresentando um bom trabalho. A gente sabe que o futebol, ele é dinâmico, ocorre a dança das cadeiras, mas graças a Deus temos mantido aí no Juventus aí fazer um trabalho muito bom, reestruturando o clube em busca de uma vaga na elite do futebol paulista. Porque, olha, tentando pegar a cronologia, se eu não estiver falando besteira, do teu começo de trabalho, até um bom tempo, foi o trabalho com o Jorginho Cantinfla, certo? Na verdade, nós começamos com o Ito Rock, no final de 2022 para 2023. O Ito foi o treinador e aí na oitava ou na nona rodada, não me recordo muito bem, não, minto, o Jorginho assumiu na décima primeira rodada da série A3 de 2023, o Jorginho assumiu e fez a Copa Paulista com a gente e iniciou o trabalho da A2 deste ano. E quero aqui, já que você tocou o nome do Jorginho, deixar o meu abraço para o Jorginho, para o Biro, para o Jackson, para toda a comissão do Jorginho, uma pessoa maravilhosa, pela qual eu tenho muito carinho e respeito. Por que eu puxei o gancho dele? Porque, assim, quem acompanhou, acho que até pelo fato do futebol paulista estar passando no YouTube, com uma bela audiência, por sinal, não só na A1, mas outras divisões, todo mundo torceu para o Juventus. Talvez, tirando que a gente tivesse uma metade Rio Claro, acho que todo mundo torceu para o Juventus. E, digamos assim, partiu o coração de quem viu os dois jogos, que foi um negócio maluco, assim, grau de intensidade e um detalhezinho decidiu logo no começo, né, o resultado. o resultado, mas quem acompanha, a gente sabe que no fim vai ter sempre um vencedor, no caso, dois classificados, mas sempre só um vencedor, mas quem organiza o trabalho, a coerência desse trabalho, dá sinais, né? Eu acho que houve muita coerência na manutenção de um ano para o outro, no torneio para o outro. Acho que é importante, inclusive, até para os treinadores do mercado ver, ah, não, legal, esse pessoal, por mais que não deu sucesso na primeira vez, tentou seguir o trabalho, enfim, houve a troca porque realmente estava indo por um caminho que todo mundo viu que não era aquele que todo mundo aspirava, mas a sequência que houve foi muito importante para todos os lados, né? Jorge, perfeito. O Jorginho fez um trabalho muito bom, uma pessoa maravilhosa, ele veio com a gente na 2 de 2023, conseguiu ali no finalzinho quase classificar a equipe, na Copa Paulista fizemos uma campanha muito boa. Infelizmente, perdemos a vaga para o 15, o 15 acabou ganhando os dois jogos, tivemos um atleta expulso no primeiro jogo, no primeiro tempo, que eu tenho para mim que acabou prejudicando uma performance melhor da equipe. Iniciamos a série A2 deste ano com o Jorginho no comando, o trabalho, o time jogou muito bem os jogos. Eu, particularmente, falo que o jogo contra a Portuguesa Santista, que perdemos lá de 2x1, de virada, fizemos um jogo excelente, mas infelizmente o resultado não veio. Contra a Ferroviária no primeiro jogo, ainda na fase de classificação, perdemos lá de 2x1, fazendo um bom jogo no segundo tempo. O primeiro tempo não foi bom, mas o segundo tempo foi muito bom. Mas, infelizmente, os resultados não vieram com o Jorginho, e aí o presidente optou pela troca, o Sérgio chegou, a equipe acabou entendendo o trabalho do Sérgio também, e acabamos arrancando aí, e acabamos classificando. Mas o Jorginho fez um trabalho muito bom, excelente, foi um trabalho de quase um ano, que com certeza essa classificação também tem o dedo, digamos assim, do professor Jorge, que foi excelente o trabalho do Jorginho. Ah, sim, treinador, que eu sempre menciono aqui que eu sou ponte pretano, deixou uma marca na ponte, mesmo também não conseguindo acesso. Lá atrás, e não só na ponte, outros clubes também, portugueses, enfim, vários trabalhos aí muito bons. E um cara muito enérgico, né, acho que... Não sei o quanto que cultura influencia no seu estilo de gestão, mas acho que tem uma cara de juvento, né? Tem, tem sim. O Jorginho, ele vivenciava o dia a dia, chegava cedo, ia embora mais tarde, ele sentiu o clube, o Jorginho sentiu o clube, ele dizia que foi um dos clubes que ele mais se identificou, e era notório isso no dia a dia, no trabalho do Jorginho. Felizmente, o resultado não veio, o Jorginho acabou saindo, mas ficou, sim, com certeza, a marca dele, a identidade dele no clube. E quem sabe, no futuro breve, o Jorginho possa voltar a trabalhar nos Juventus. Sim, sem dúvida. No estado de São Paulo tem muito mercado, treinador muito bom. E você, nesses 12 anos, vai, mais ou menos, 11, 12 anos de carreira, o pouco que eu vi, existem passagens por sub-20, sub-23, são degraus normais para essa carreira, ou são coisas que acontecem? Olha, eu não sei se é uma regra, viu, Jorge, mas foi importante para mim trabalhar em categoria de base, como, por exemplo, sub-20, sub-23, foi muito importante, porque ali você começa a traçar alguma metodologia de trabalho para se implementar nos jogadores mais jovens e depois traz para o profissional. Então, foi importante esse aprendizado, essa transição da base para o profissional. Acho que foi um momento necessário, não é? Até porque eu iniciei a carreira praticamente do nada, foi um convite do Ari, lá em 2011, eu não tinha experiência, não tinha trabalhado no clube de futebol, então foi uma coisa muito rápida. Eu entrei no Taubaté, no profissional, mas já vivenciando aquele ambiente de atleta profissional, que é muito diferente do atleta de base. Então, foi importante, até porque, hoje, quando os atletas da base, eles sobem para o profissional, você consegue identificar algumas situações, não só de performance, mas de comportamento, que eu aprendi lá na base. Então, é importante essa minha passagem pelas categorias de base. E por clubes, lugares diferentes, você se dispôs a viajar bastante, mergulhou de cabeça nessa profissão mesmo, não é, Eduardo? Sim, sim, Jorge. Inclusive, como eu comentei com você inicialmente, eu iniciei como advogado e tive um período de agente, e como agente, eu viajei bastante também. O mundo afora foi muito para o sul da Ásia. Então, aprendi muito com o futebol. Tanto é que essa minha experiência como agente resultou na ida do Vasco, em 2018, para o Vietnã, para jogar uma competição chamada BTV Cup. Foi oriunda da minha experiência como empresário. Aliás, também no meu outro canal, o canal Outra Liga, falo muito do sul da Ásia, mercado sempre crescente. Às vezes, tem um país ou outro que oscila por questões muito pontuais, mas mercado excelente para abrir porta para muita gente dia 2 e dia 3, por sinal. Eu sei muito. Por exemplo, no Vietnã, um país que eu visitei bastante, tem muitos jogadores brasileiros, o mercado paga muito bem hoje, de 8 a 15 mil dólares, dependendo do perfil do atleta. hoje, um jogador de 25 anos, 27 anos, ganhar 15 mil dólares, tem que estar jogando, no mínimo, a Série B. Sim, a Série B perde, Série C, com certeza, a B, boa parte, perde jogadores aí para o sul da Ásia fácil. Com certeza, com certeza. Um mercado muito bom, por sinal. Muito bom. Falando de Vietnã, acho que eu que sou ponte preta, lembro do Lucão, do Breik, do Guarani, está super bem lá, e não serve por nada. Ele está no Vietnã? Acho que ele estava no Vietnã, depois foi para Tailândia, tudo, né? Está ali do lado, Vietnã, Tailândia, fronteira. Um mercado muito, muito grande, mas o seu mercado, pelo menos nessa atividade, acabou sendo o Brasil, e até um gancho interessante, porque quem não acompanha tanto, é que eu adoro acompanhar dois a três, por exemplo, mas são divisões que não dá para saber quem sobe, você vivendo, por exemplo, um 15 está na fila absurdamente, é um clube que em outros estados certamente estaria numa primeira divisão. O Burro da Central também, é um negócio que deveria estar há muito tempo. O que dá para diferenciar de um clube para o outro? Como é que é o orçamento? O que faz? Você vê, o sétimo e o oitavo subiram na dois, né? O que até a experiência desses anos te mostra, se existe um caminho das pedras? O que faz acontecer? Porque se eu tivesse esse caminho, essa receita, certamente eu não falaria ao vivo. abertamente, digamos assim. Mas vamos lá, pergunta muito interessante. Quando nós iniciamos a competição, nós acreditávamos muito que nós iríamos classificar, brigaríamos pelo acesso, pela montagem da equipe, pelo perfil da equipe. Houve uma manutenção, um projeto bom, perdeu o que só o coronel, ter perdido o que mais? Um cara ou outro só, né? Sim, sim. E assim, a equipe reagiu muito bem na pré-temporada, trabalhou muito, muito sério, uma equipe que não deu trabalho nenhum extra-campo. Foi, assim, uma coisa muito boa, muito positiva. Nós acreditávamos muito no trabalho. Quando, na fase de grupo, fizemos 15 jogos, obviamente que a gente comentava, olha, essa equipe aqui, uma equipe muito boa, tem chance de subir, como, por exemplo, a ferroviária. Era uma equipe muito boa, tecnicamente, talvez a melhor equipe do campeonato. Mas nós acreditávamos... Certamente, também, né? Sim, sim. Infraestrutura enorme, dinheiro, sei lá. Inclusive, Jorge, das oito equipes classificadas para o mata-mata, o Juventus tinha a menor folha e a menor média de idade. Nosso time era o time mais jovem entre os oito e com a menor folha. Então, não há uma receita falar, ah, investimento? Investimento ajuda bastante, potencializa e você cria um ambiente favorável ao acesso. Mas há outros fatores, como, por exemplo, o trabalho de campo, o trabalho extra-campo, a estrutura, a venda do projeto. Os jogadores, você conseguir unir um grupo de jogadores que estejam no mesmo propósito e nós conseguimos nessa Série A2, o grupo, como eu falei, ressalto, era muito bom, comportamento exemplar do grupo. Faltou um detalhezinho. O Velo teve seu mérito, com certeza, tanto é que subiu, mas, internamente, a gente acreditava muito que nós iríamos conquistar esse acesso. Infelizmente, no primeiro jogo, tomamos um gol no início do jogo, com três minutos. Tentamos reagir, tivemos até algumas chances, mas não conseguimos fazer o gol. E no jogo de lá, tivemos a oportunidade, quando o Velo teve o jogador expulso, e não conseguimos fazer o gol. Faz parte do futebol, o futebol é assim mesmo. Acontece, o Palmeiras teve uma Libertadores que o Atlético, com dois jogadores a mais, não conseguiu fazer o gol no Palmeiras. O Palmeiras acabou se classificando, salvo engano, nos pênaltis. Então, o futebol é isso, tem essa coisa. Às vezes, o adversário, em tese, mais fraco, ganha do mais forte. O adversário, um jogador a menos, ou dois a menos, consegue segurar e não tomar o gol. Foi o que aconteceu com a gente. Mas a Série A2, hoje, é um campeonato equilibrado demais. Tenho, para mim, que 2025 será ainda mais equilibrado. Subiu o time muito bom, bem organizado, com o Grêmio. Sim, Grêmio Prudente, voto por Anguense, caíram, Santandré e Ituano. Então, vai ser um campeonato muito equilibrado. Talvez, o mais equilibrado de todos os tempos. Nós discutimos isso internamente. Quem começaram a se preparar antes, como nós começamos, ano passado, começamos antes também. Meados de setembro, já tínhamos praticamente o desenho da equipe, dos jogadores que nós iríamos contratar. Um pouquinho, depois da nossa eliminação da Copa Paulista, já tinha um esboço de alguns atletas que nós já havíamos conversado. Então, quem começar na frente tem chance de terminar na frente. Sabemos que não há uma fórmula mágica. A fórmula mágica, na verdade, é o trabalho, a dedicação, o foco, o conhecimento. Eu acho que isso, a honestidade, a ética, esse é o caminho para que o trabalho, você tenha mais chances de êxito. Êxito, a gente nunca sabe se vai ter 100%, mas com ética, profissionalismo e tudo mais, você consegue se aproximar de um resultado de excelência. Acho até pela exaustão dos atletas, desgaste físico e emocional, deu para ver que deram tudo. Tanto no mata contra o Ferroviária, quanto no jogo decisivo, de fato. A gente até comenta, Jorge, o Thiago Rubim, um atleta que estava muito bem no jogo, e aí o Júlio Vaz faz a falta nele, o árbitro, o Vaz chama o árbitro e acaba expulsando o atleta do Velo. E o Rubim acaba saindo devido à lesão. A gente até brinca, talvez era melhor ter ficado 11 contra 11 e o Rubim no jogo, porque o Rubim estava muito bem no jogo. Mas é coisa do futebol, porque quando o atleta foi expulso, nós comemoramos muito a expulsão do atleta, acreditando que poderíamos fazer o gol que isso facilitaria, e não foi bem isso. Mas é uma coisa do futebol. Os atletas se dedicaram ao máximo, não posso se queixar de absolutamente nada, deram o máximo, infelizmente a bola não entrou. Tivemos chance no início com menos de um minuto com o Jair num peixinho, depois o Cezinha de cabeça dentro da área, Léo Castro, depois em finalzinho o Marlon. Então tivemos oportunidade. Faltou um pouquinho mais de capricho para a bola entrar. Agora, não que o primeiro semestre seja de vacas gordas, mas o segundo costuma ser de vacas magras para todo mundo. O que dá para planejar, que nem você fala, conseguir planejar o mínimo suficiente para o ano seguinte, mas nesse semestre que ainda existe um objetivo a ser alcançado, e é difícil para caramba. Eu lembro da Copa Paulista do ano passado que a minha ponte jogou. Jogou por jogar, sendo bem honesto. Essa está mais difícil. Essa tem time da 3, bom, tudo está bom. O que dá para fazer nesse segundo semestre? Que nem você falou, está com o Marcel, um cara que conhece bastante aí, conhece muito o clube, mas o que dá para fazer? O que está sendo feito? Porque existe uma possibilidade muito boa de avançar de fase e mata-mata é um outro torneio. Perfeito, Jorge. Mata-mata é um outro torneio. Nós buscamos a classificação. Obviamente, se vir o primeiro lugar, o segundo lugar é melhor, porque você cria a possibilidade de decidir em casa, mas isso é só, digamos assim, um pontinho, porque na hora do mata-mata as coisas mudam. Nós jogamos... Mas até a pressão no primeiro jogo é melhor estar do outro lado. Exatamente. O segundo jogo não é do outro lado. Exatamente. Só em Caracaquara aconteceu isso. O estádio não estava lotado, eles começaram até a dominar os caras. Tivemos a chance de ganhar o jogo lá e aqui com a menos, nós tivemos a chance de fazer o segundo gol. Tivemos a oportunidade, inclusive com o Rubik, a bola ficou para trás, tivemos a chance de fazer o segundo gol. O futebol é isso. O que a gente pensa internamente? Não conquistamos o acesso, ano do centenário, o que nós temos pela frente é a Copa Paulista. Nós temos que encarar a Copa Paulista com total seriedade. É um campeonato importantíssimo que pode colocar o Juventus no cenário nacional novamente. É importante também como laboratório de experiência, de formação e estruturação da equipe para o ano que vem. Internamente, queremos contar com sete a dez atletas, pelo menos, para a Série A2 no ano que vem. Há atletas com potencial para isso, mas a gente sabe que futebol também é performance. O atleta, muitas das vezes, a gente contrata com a convicção que esse atleta vai render, vai produzir, mas por uma razão ou outra acabarão rendendo. Mas essa é a nossa ideia também da Copa Paulista, que conseguimos manter pelo menos um grupo de dez atletas. Seria o ideal pelo menos dez atletas. ajuda muito na montagem do elenco para o ano que vem. Mas o objetivo principal do Juventus é chegar na final da Copa Paulista. Esse é o objetivo principal. O time vem crescendo, vem evoluindo. Tenho para mim que o Marcel ainda não encontrou a equipe, as peças que ele pretende caminhar até o final da competição. a gente sabe que é normal ter trocas, mas nós já tivemos algumas. Talvez não tenha encaixado ainda o melhor modelo de jogo ou as melhores peças. As melhores não significa que um atleta é pior que o outro, não é isso. Mas o conjunto, o casal, o time ainda não se encaixou como a gente gostaria de ver. Mas está num processo de evolução muito grande. Fizemos um jogo muito bom contra o São Bernardo e infelizmente tomamos um gol no final. Digamos assim, um vacilo. Aconteceu, tomamos o gol, mas bola para frente, o futebol é assim mesmo. Se o adversário não errar, a gente não faz o gol e vice-versa. Então é um acreditando no erro do outro para que possa fazer o gol. Então assim, o objetivo do Juventus é chegar na final da Copa Paulista. Se chegar na final e conseguirmos manter um grupo de atleta para o ano que vem, melhor ainda. Este é o planejamento. inicial é chegar no título da Copa Paulista, brigar pelo título, chegar na final e conseguir manter uma estrutura, um esqueleto para 2025. Ah, sim. É que o Duro que às vezes dá tão certo que para reter é difícil. O sucesso também muitas vezes acaba não atrapalhando, mas ele tem suas consequências também, que faz parte do trabalho também. Você falou que é importante. Por exemplo, não te importando, perdão, o Guilherme Liberato, o volante, foi muito bem na Série A2. Ele se apresentou no Moreirense de Portugal, primeira divisão. Então, a gente não conseguiu manter, por exemplo, o Liberato. Entre outros atletas, o Jaime, o Diego Ferreira, que foram para o Floresta, enfim, jogadores se empregaram no mercado nacional. Então, tem essa questão também. É difícil também, pela concorrência no mercado interno, você conseguir manter uma base. base, mas a nossa ideia na Copa Paulista é que criamos uma base para 2025. Uma curiosidade também, na questão da competência, da função que você exerce, porque acho que nem todo clube deve ter uma função exatamente igual. Existe interseção ou direto contigo à questão de criar orçamento, gerenciar orçamento para patrocínios também no clube, ou é uma outra área no caso? O que acontece no Juventus, Jorge, particularmente falando, existe uma previsão orçamentária que é passada pela presidência, o presidente passa um valor baseado numa projeção, numa ideia. Nós iniciamos o projeto da Série A2 sem nenhum patrocínio, depois veio a Consul, então, a princípio, nós tínhamos uma previsão orçamentária. Eu, particularmente, o meu quarto trabalho no Juventus, digamos assim, duas Copa Paulistas e duas Série A2, o que o presidente passou, eu cumpri a risca, não passei um real a mais, pelo contrário, até gastei um pouquinho menos, então, eu procuro seguir a risca, aquela previsão orçamentária que é passada, se for para mais, nós buscamos no mercado jogadores que possam, de repente, ter um custo maior, mas eu procuro seguir a risca. Então, o presidente passa com base naquilo que o financeiro passa para ele, com base em patrocínio, com base em receita recorrente, com base em eventuais investidores, então, com aquilo que ele passa, com aquele orçamento, com aquele valor da competição, eu monto a equipe, né, consigo fazer o remanejamento de uma posição, de um atleta para o outro, baseado naquela previsão orçamentária inicial. Ah, tá, então você se apoia nesse valor repassado. Por que, de onde, por que de, vamos lá, por que que eu comento isso? Porque eu também estando em São Paulo, eu imagino o quão difícil deve ser para um clube como o Juventus captar, captar fundos, né, porque, às vezes, um time do interior tem a prefeitura, tem o empresário da cidade, às vezes, tem o estádio maior, não que eu não goste do estádio maior, eu adoro, tem histórias incríveis, mas tem uma capacidade mais reduzida, ou seja, é difícil gerar fôlego financeiro para conseguir o que vocês quase conseguiram. Por exemplo, na Copa, na 2, nós tivemos a cota da Federação Paulista de Futebol, que é uma cota boa, mas ali hoje, baseado na nossa folha, praticamente, paga-se 4 meses, falando de folha, é bruta, não é? Paga-se mais ou menos 4 meses, 3 meses e meio, mais ou menos, quase 4 meses, nós temos a receita dos jogos, que é importante, a Javari, embora seja um estádio pequeno, estava sempre lotado, estava legal para caramba, sempre cheio, sempre cheio, em torno ali de, uma média de 2.800 pessoas, a capacidade máxima hoje é 4.004, alguma coisa assim, mas nos jogos normais, dá uma média de 2.500, 2.800 pessoas, para uma média boa, então, este valor também é utilizado para custear o futebol, nós temos despesas, como, por exemplo, o deslocamento, ônibus, estadinho, hotel, alimentação, o nosso custo, uma competição como a Série A2, deu mais ou menos, 1.390.000, alguma coisa desse tipo, se não for isso, foi próximo a isso, já incluindo a folha de atletas, comissão técnica e tudo mais, então, a gente tem, obviamente, essa dificuldade, por ser um clube da capital, os patrocínios, é muito mais amplo, é diferente, como você citou do interior, tem aquela empresa local, que quer expandir a sua marca, de repente, até para a cidade de São Paulo, então, consegue através do futebol, você já, em São Paulo, na capital, são 16, mais ou menos, 16 milhões de habitantes, é muita gente, às vezes, a gente não consegue, mas o marketing tem feito um bom trabalho, inclusive, recentemente, a São Cristóvão, retornou para o Juventus, inclusive, no último jogo, já estava estampada na camisa, patrocínio muito bom, que dá um suporte muito bom para o Juventus, não sei te falar exatamente valores, porque foi agora, fechou agora, e não sei também, digamos assim, as tratativas, como é que foi, mas acabou de fechar a São Cristóvão, novamente com o Juventus, tenho certeza que vai ser um patrocínio, que vai nos ajudar bastante, então, tem essa dificuldade, mas nós trabalhamos com aquilo que nós temos, presente passa, a gente executa exatamente, aquilo que foi passado para a gente, é dificultoso, obviamente, mas isso, qualquer segmento, qualquer profissão, você tem que seguir, ao meu ver, aquilo que você tem em mãos, não pode gastar mais do que você tem. É, tem muitos que gastam mais, até, a gente falando juridiqueza, o modelo societário, dos clubes, muitas vezes, permite algumas, barbáries aí, e acaba acontecendo o que acontece, acho que aí, não acaba sendo o caso, né, um clube bem tradicional, já tem, uma estrutura grande, muita gente também, volta, é importante, mas engraçado, você fala de Copa São, Copa Paulista, a minha lembrança de Copa Paulista, eu já nem lembro que ano, 2007, acho que foi 2007, que o Juventus foi campeão, certo? 2007. É, para mim, aquela lembrança, a decisão, foi um jogo, ficou na minha cabeça, e acho que é uma realidade muito próxima de hoje, talvez até tivesse, acho que o Elosport, não sei o que era antes, Eurosport, acho que a situação talvez fosse outra, mas, sempre foi essa questão de dar vingolhas para o Juventus, acho que, não tem como, eu acredito muito na história, na camisa, na tradição dos Juventus, você citou a questão da Copa Paulista, para mim, muito equilibrada também, hoje é difícil você falar de um clube, esse clube vai chegar, Taquaritinga iniciou a competição, ninguém falava do Taquaritinga, hoje tem quatro vitórias, então, já se credenciou, não é, a uma das equipes, o Taquaritinga estava na quatro, né, na quatro, a busca, porque ganhou quatro jogos, eu acredito que o Taquaritinga esteja classificado, que dificilmente, até pela distância da pontuação, o quarto do grupo vai alcançar, ultrapassar, enfim, Taquaritinga, na minha opinião, já está classificado, mas, no início da competição, ninguém falava do Taquaritinga, embora eu conheço o treinador, tenha trabalhado comigo no Flamengo de Guarulhos, Marcelo Marelli, uma excelente pessoa, um excelente profissional, e tem o dedo dele, obviamente, no trabalho, tem o dedo dele, mas a Copa Paulista é isso, você não imagina, hoje, sinceramente, se você me perguntar, eu vou falar que é o Juventus, eu trabalho no Juventus, até acreditaram no clube que eu trabalho, o outro eu não sei, eu falaria que um dos finalistas é o Juventus, o outro, sinceramente, eu não sei, porque é um campeonato muito equilibrado. Acho que a dinâmica dessa Copa Paulista mudou muito na anterior, não sei se você concorda, na anterior tinha times claros, começaram já voando, esse não, acho que eu não vi o jogo do Taquaritinga, mas acho que não tem nenhum time que está claramente arrebentando. O Taquaritinga é a bola da vez, é o quatro jogos, quatro vitórias, doze pontos, é o time a ser batido, digamos assim, 100%. Na edição passada, a portuguesa estava voando, a Santista estava voando, prudente, depois deu uma arrancada, São José, tinha um monte de time, um monte de time. O próprio 15 no nosso grupo, deu uma arrancada, depois nós encostamos, classificamos em segundo no grupo, pegamos o 15, acabamos pegando o 15, o 15 também começou a ir bem na Copa Paulista, tinha algumas equipes favoritas, você tem toda a razão. Agora, eu sinceramente não consigo enxergar, eu falaria do Taquaritinga, pela campanha que vem fazendo até o momento, 100% de aproveitamento. Então, é uma equipe que vem mostrando, com certeza, algo diferente. Agora, falando especificamente de Juventus, especificamente do teu trabalho, puxando um gancho do que eu falei, dessa questão de coerência, de manutenção, que acho que até que mostra um pouco a forma de trabalho. Existe já uma cara específica de como funciona o trabalho de Eduardo Alves quando vira executivo de futebol? Uma cara específica? Vamos lá. Eu sou uma pessoa bastante organizada, prezo muito pela organização, pela ética, pelo profissionalismo, às vezes, eu não sei se eu passo um pouquinho da linha no que diz respeito ao rigor, às regras, ao cumprimento das regras, mas eu trago isso do direito. Eu acho que a minha chegada no Juventus passa muito por isso, organização, cumprimento de regras, e o clube hoje é um clube organizado. Não que não era organizado, hoje é mais organizado. Acho que a minha cara é essa. É o profissionalismo, a cobrança, a organização, cumprimento de regras, de obrigações. Acho que isso é muito importante. O atleta de futebol, ele tem essa dificuldade de cumprimento de regras, de normas, e às vezes eu vejo em entrevistas, por exemplo, falando sobre o Real Madrid, sobre o próprio Guardiola, como que é jogar com o Guardiola, que ele coloca as regras, os cumprimentos das normas, tanto para almoçar, para jantar, o que comer no almoço, o que comer na janta, eu acho que passa um pouco por mim. Eu tento colocar que você cumprindo, sendo organizado, a probabilidade de você ter um êxito é maior. Não é uma regra, mas a probabilidade é maior se você cumprir com algumas obrigações, como, por exemplo, os atletas se alimentarem de maneira correta, dormir bem, cumprir o horário do sono, lá às 11 horas que nós estipulamos, que a partir das 11 ali é a hora do descanso, não pegar no celular, para realmente ter uma boa noite de sono, acordar bem, se alimentar bem, para conseguir treinar bem e produzir bem. Eu acho que passa muito por isso. Eu acho que, Paulo, a realidade de exemplos europeus às vezes fica um pouco distante, mas eu tenho a sensação que o Palmeiras está alimentando uma cultura positiva disso, né? Com certeza, o Palmeiras discute até muito, abertamente, com a Bel Ferreira na seleção brasileira, eu acho que passa muito por isso, ter um comando, uma liderança, onde estabelece regras, deveres, obrigações e todo mundo cumpre. Palmeiras parece que é muito isso. Os atletas são muito comprometidos, sobretudo profissionais. Eu acho que essa palavra é uma palavra que o brasileiro precisa colocar debaixo do braço e andar com isso. Não só os jogadores, mas todo o staff, comissão técnica, diretoria, profissionalismo. Eu acho que falta para o Brasil um pouquinho de profissionalismo, um pouquinho mais de profissionalismo, não que não sejamos profissionais, mas precisa ter isso como regra a todo momento. Entrou no clube às oito da manhã, se ficar até às dezessete, dezoito horas, tem que ter uma agenda profissional, como em qualquer outra empresa, como em qualquer outra instituição privada, que se cumpre regras, se cumpre normas e as pessoas trabalham naquele período cumprindo tudo aquilo que é passado. Acho que o futebol falta um pouquinho disso ainda. O brasileiro entender que precisa cumprir regras, que não é um capricho, como, por exemplo, eu vi uma entrevista falando do Guardiola, que ele coloca, estabelece, obviamente junto ao departamento de nutricionista, fisiologia e tudo mais, o consumo de peixe semanal, a quantidade de peixe que aquele atleta precisa consumir, enfim. Então é uma coisa assim, obviamente no clube pequeno é muito difícil de fazer, mas o brasileiro precisa começar a tomar isso como hábito, a regra, enfim, ser um cumpridor de obrigações. Ainda que exista o desafio e a tentação de muita coisa gostosa na moca, tem que ter disciplina. Precisa. E é um pouco o que o Bernardinho já falava há muito tempo, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então, isso devia ser pré-requisito, na verdade, acho que tem profissionalismo. Porque aí você começa a discutir outras coisas além disso, já deveria ser a regra. Você usou uma palavra perfeita que acabei não usando, disciplina, é disciplina. disciplina você faz, você querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, com vontade ou sem vontade, se você é disciplinado, você executa. O Bernardinho fala muito isso, a disciplina é isso. Você não quer treinar, mas como você é disciplinado, você treina, você sabe que você precisa treinar. Então é isso, o brasileiro falta um pouco de disciplina. Quando o brasileiro for um esportista mais disciplinado, com certeza voltaremos a ter êxito no esporte. E eu vejo no meu outro canal o pessoal falando que muito brasileiro não tem o êxito fora, não é por questão técnica, é por não cumprir pré-requisitos que eram óbvios e acaba tropeçando sozinho, basicamente. Acho que acaba acontecendo e perderam oportunidades incríveis. O que acho que aí, por isso que, não sei se você concorda, mas o que reforça talvez o sofrimento de não ter conseguido a vaga, porque quem estava aí comprou a ideia, teve jogador quebrando o histórico de jogos, estava muito comprado, realmente foi doloroso, mas quem sabe uma Copa Paulista não repete essa minha lembrança de 2007, que teve aí no final um tal de Elias que resolveu e virou um cara grande. Então, por que não surgiram caras muito bons ainda? Com certeza, Jorge. Nós precisamos resgatar essa essência do Juventus, que eu acho que já conseguiu resgatar boa parte disso com a semifinal da Série A2. O Juventus não disputava uma semifinal há 16 anos. Então, é importante que o Juventus sempre chegue nas finais, tanto da Copa Paulista como da Série A2, eventualmente, jogando uma Série A1 no Campeonato Paulista, indo bem, para sempre o nome do Juventus está sendo marcado na mente, no coração de todo cidadão de São Paulo. Então, é importante que o Juventus mantenha essa mesma pegada, digamos assim, essa regra, essa disciplina, para que possamos fazer campeonatos da altura e da dignidade que o Juventus merece. Então, isso é importante que a gente consiga manter esse trabalho e o Juventus sempre alinhado com o seu torcedor, enfim, com as pessoas que estão em volta, para que possamos juntos chegar onde o Juventus se almeja chegar, que é uma final da Copa Paulista e ano que vem, obviamente, o acesso. Pô, interessante falar contigo, conhecer um pouco mais o teu histórico, tua linha de raciocínio, até pela forma como você se porta, claro que tem muito do direito também, mas vai muito, de uma forma muito coerente, inclusive na condição do trabalho, que nem, por mais que sejam mais escassos os recursos, as oportunidades agora, a coerência de gente que tem continuidade, de ter uma linha de raciocínio cultural, permanece no clube e quem sabe, realmente o futebol, detalhe, acho que não tem nada mais evidente do que Juventus contra Ferroviária, que foi o caso, porque além de ser um clube que há muito tempo estava com outro investidor, mas entrou um outro também muito conhecedor de futebol, envolvido no futebol, e o jogo é jogado, basicamente, então não tem como. O jogo é jogado, você falou uma coisa perfeita, ventilava muito quando nós nos deparamos com a Ferroviária, falavam muito do investimento, da influência do Juliano, e o discurso interno era um só, futebol se ganha dentro de campo, esquece isso, o Juliano é do campo para fora, como o Eduardo também é do campo para fora, esquece, não vai haver nada além do jogo nas quatro linhas, nós vamos fazer bons jogos que nós vamos classificar, foi isso que aconteceu, obviamente, que é prazeroso, muito bom você ganhar, vencer uma equipe como a Ferroviária, uma equipe estruturada, uma equipe, financeiramente falando, era com o maior investimento da competição, é uma equipe muito bem montada, muito bem montada, foi muito prazeroso, bem montada, fazendo uma ótima campanha na Série C, então pra nós foi muito prazeroso ganhar, passar pela Ferroviária, nós empatamos os dois jogos e passamos da Ferroviária, então isso foi muito prazeroso, isso enaltece ainda mais o nosso trabalho, tanto o meu trabalho como o trabalho do Juventus, da comissão técnica, do presidente, de todos que estão envolvidos, foi muito bom vencer, passar por um adversário como a Ferroviária. E eu digo, tudo bem que eu torço pra Ponte Preta, mas acho que a maioria estatisticamente torce pros grandes aí, conhecidos, todo mundo torce no fim das contas também pra uma portuguesa e pra um Juventus, então a gente quer ver muito bem esses clubes, então o seu segundo semestre seja tão bom quanto o primeiro, mas um pouquinho melhor nesse passo final, né Eduardo? A ideia é essa, a ideia é que a gente chegue na final da Copa Paulista pra coroar o ano de 2024, o ano do centenário, estamos trabalhando pra isso, como eu falei, a equipe vem evoluindo muito, o Marcel tá fazendo um ótimo trabalho junto com a comissão, com o Paulo, com o Luizão, com o Guilherme, com o Sacomã, que hoje jogou aí na ponte, o Sacomã é um dos nossos auxiliares, então vem fazendo um trabalho muito bom, quando eu falo do encaixe da equipe, porque é normal esse início da competição, apenas quatro jogos, ele achar o ideal, a melhor equipe, os melhores componentes, digamos assim, eu tenho certeza que ele vai encontrar, como o Sérgio também encontrou, e vamos fazer uma campanha excelente, respeitando todos os adversários, mas uma campanha digna da camisa e da tradição e da história dos Juventus. Até dou um pulinho, então, pra ver depois um jogo aí, porque é sempre bom estar na região, Sim, sim, avisa antes aí pra gente preparar a sua recepção. Ah, não, não tem nada de mais, é só chegar lá no portão, eu sempre era de visitante, né, a ponte ainda pode entrar de visitante, os outros clubes não poderiam, os gigantes, mas, pô, sempre num lugar muito legal, muito feliz em bater esse papo contigo, Eduardo, legal conhecer não só a tua trajetória, mas a forma como, que nem eu falei, pensa e conduz de maneira coerente com isso, e torcendo muito pelo sucesso do Juventus, não vou negar, não. Ótimo, obrigado, o Juventus precisa desse sucesso, como você falou, está ali no, está no coração de todo cidadão daqui do estado de São Paulo, o Juventus, a portuguesa, como você bem disse, o Juventus é um clube muito querido, é um clube que faz parte de uma comunidade tradicional de São Paulo, que é o bairro da Moca, é um clube onde todo mundo é muito bem recebido, nós tivemos um episódio com a torcida de São Bernardo, que ainda não foi esclarecida, saiu até matéria, recentemente, inclusive no futebol interior, o São Bernardo soltou a nota dele, soltamos a nossa nota, mas eu fiquei surpreso porque eu estou no Juventus há quase dois anos, não tivemos nenhum tipo de problema nesse sentido, entre a torcida, parece que foi uma questão de organização, da polícia e tudo mais, mas mesmo assim, isso eu acho que não mancha a imagem do Juventus, não tira esse brilho que o Juventus tem, o Juventus é um clube maravilhoso, pessoas maravilhosas, um clube onde está no coração de todo cidadão, tenho certeza disso. Isso aí, Eduardo, então convite aberto, para a gente bater mais papo, seja nesse canal um no outro, imagino que seja mais nesse de Brasil que acho que tem muito mercado ainda para ti, não querendo te tirar do Juventus, mas com base no teu histórico, tudo no teu racional, acho que tem muito chão pela frente ainda. Obrigado, Jorge, sempre estarei à disposição, agradeço pensamente pelo convite, sempre quando precisar é só nos chamar, estou sempre à disposição. Você sabe que eu gosto de dizer aqui desse canal e no outro que é meio pé quente, esse deu azar aí na 3 que eu trouxe treinador do São Bernardo e do Esportivo Brasil achando que iam subir e subiram outros no finalzinho, mas de uma forma geral costuma ser muito pé quente, trouxe o zagueiro que foi artilheiro, campeão no Rio Branco, trouxe os caras que foram campeões e antes de ser campeão, obviamente, então a escolha está mais ou menos feita e vamos ver se eu posso cravar isso mais para frente. Se Deus quiser, aí voltamos a falar novamente, inclusive mencionando o seu pé quente, essa entrevista de hoje. Canole aí. Tradicional Canole, né? Maravilha, Eduardo. Grande abraço para ti, ótimo trabalho na Copa Paulista que eu vou estar acompanhando. Jorge, mais uma vez, obrigado pelo convite, um abraço para você, fica com Deus. Um forte abraço, meu amigo. Você também. Tchau, tchau. Obrigado. E aí